Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Yossi Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do Glamy Kirby Nossa, me embolou aí todo, né? Planet Robobot, jogo exclusivo pra 3DS Nosso último vídeo então tínhamos começado a área 4, Gigabyte Grounds E agora vamos direto para a fase número 3 Hi! Sim! Como quiser irmão Vamos ver o que nos aguarda nessa fase Caraca, que dissonância eu sou nessa fase Caraca, se liga, olha que da hora Isso foi sensacional, cara Isso é sensacional Vamos pegar o poder das folhas É cara, Carmen Miranda Ah cara, isso não é Carmen Miranda Silêncio! Sai, monstro do chicote Eu já me tornei uma vez um dos seus Agora não devo mais empunhar o chicote enquanto eu viver Chicote! Exatamente Cuidado! Ó o bicho vindo, moleque Ai, magos! Venham aqui! Ele é um mago Com seus incríveis poderes O poder dos espelhos Habita em mim Exatamente, amiguinhos Não estou achando nada por enquanto de segredo Tem nada de segredo Não existem segredos Para mim Tem um bagulho lá Como é que eu vou atingir lá? Eu não consigo atacar lá, né? Não Tá, peraí Como é que a gente joga coisas lá, amiguinhos? Foi! Não mandei de volta, né? Ah, mandei Isso, aperta, aperta, aperta Ah, como assim ele não aperta o botão? Hum, não deu Pior que ali é trancado Será que se eu voltar e tentar arremessar no lugar certo? Deixa eu ver Com licença Ganha Calma 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 que eu vou rebater o osso Consegui Perfeito É Peguei um sticker dourado, cara Eu achei que era o primeiro cubo Mas tudo bem Mas foi legal Descobri que eu tenho o poder Do espelho Pois eu sou um mago Nossa Vai, monstro Peraí Isso mesmo, amiguinhos Calma Isso Derruba mais um Outro E vamos lá que vai ativar Mas olha só que ativou o segundo Mas agora vai ativar o terceiro Que é o meu cubo Que é o que eu quero Mas olha só que vai ativar o que eu quero Cubo Aí, beleza Sai, ninja Vamos jogar isso aqui fora Esse bastão E vamos embora Vamos Sobe ali, Kirby Isso mesmo, amiguinhos Eu achei que não dava, né? Isso Eu tinha feito alguma coisa errada Comidinhas E eu vou continuar Com o meu poder de mago Aproxime-se Criatura vil Receba Divisão Saiu Podem vir Ah, não deu certo Minha estratégia Tome O que é que você me dá De poderes? Olha, eu sou um Pikachu Agora É o Pikachu Vem aqui Que eu vou te tacar O piru É É uma bateria, cara Agora vamos levar a bateria Mas que droga, Gui Que droga Pikachu Ativa-te Arrogantes Ah, agora vai liberar a bateria ali E eu vou pegar o segundo cubo Caraca, que engenhoso, velho Pegou Já pegamos duas aqui, galera Cuecão de couro Pikachu Vai no girafas, Pikachu Girafas Exatamente Deve ser mesmo Ai, caraca Olha a marreta do Chapolin Olha a marreta do Chapolin, moleque Marreta do Chapolin Ative Agora pegar Do você não Agora corta o Rally Dakar Detona ali E vamos mandar mais uma pilha Espera aí Joga pra cá Isto Segue o baile Cuidado Ai Nossa, eu fui pro Gui Desinferno Tá, consegui Eu achei que não ia rolar E agora? Agora foi Ufa, velho Achei que eu tinha deixado Botado tudo a perder ali Aham Agora tem que ver onde é que ele vai vir Aham Todos os cubos da fase 4 Trânsito 3 Coletados Pois ele é um mago Calada Desculpe Tem nada aqui, né? Então vamos finalizar Sério, essa música é muito sinistra, cara Muito estranha Go Game Mas olha, só que eu vou comprar cá Porque eu sou rico Mas eu vou apertar o A Eu vou apertar o A Calma aí Quase Eu não sei se cheguei no primeiro Ou se não Fiquei bem na bordinha do 2 Aí Segura no Muito bem, Kirby Hi 30 estrelinhas Comidinhas E de stickers nós pegamos Pink Ball Kanji Sticker Comic Book Bandana Wado D Faust Kanji Good Muito bem Sai mel, hein? O importante é o que importa Como já dizia o filósofo Agora fase 4 Amiguinhos Oi, Kirby Para fase número 4 Hi Tá bom Mais uma daquelas fases Que nós temos que dar a voltinha no bagulho, né? Às vezes começa embaixo da água Às vezes começa na fábrica Agora é na areia, né? Musiquinha da areia Musiquinha da areia Musiquinha de deserto Musiquinha da areia Tá, chega Deu Deu de música da areia Agora nós vamos precisar de um robô Vamos lá Ativando Isso mesmo Bebop Bebe Peguei Jato Agora vamos voar Mais uma fase aérea Ai Nossa Tem até os blocos Fultuando Cuidado, moleque Cuidado, moleque O bicho vindo Pegar todas as estrelinhas que der Todas e muito mais Não é mesmo? Eu achei que ia ser uma fase De robô e puzzle com aquelas De robô e puzzle com aquelas Aquelas gangorrasinhas lá, né? Aquelas balanças Mas acho que não enganei, né? Amiguinhos Tudo bem, eu adoro fazes aéreas Vocês sabem disso Tome cuidado Senão eles podem Te pegar Isto mesmo Cadê os cubos? Raios duplos Raios triplos Matlin Vital 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 Vai ser Vai ser Vai ser Hi Pagamos o primeiro Vamos lá Segue de novo Elias Maluco Uhul Agora uma sequência, né? Pra baixo Pra cima Pra cima Pra baixo Baixo Cima Cima Abaixo Tá bom Baixo Cima Cima Abaixo Baixo Cima Cima Abaixo Tá aqui, ó Baixo Isso aí Cima Agora que tiver uma Dificação é parte de cima Sai da minha frente Baixo Cima Cima Abaixo Baixo Cima Cima Abaixo Pula o sacarrulha Mexe o popozão De bolha Agora cima De novo Ah, eu acho que eu errei Droga Era um pouquinho Pra cima Né Ou não É, acho que eu errei Errei Ferre Rude É Perdi Jogo Rui Burro Calada Saiam bolas Maléguenas Tchê Tchê Jatinho Olha lá O bagulho Dourado Cê é louro Cachoeira E começa O rali da cara É a bola do Pikachu Tudo é do Pikachu Tudo que dá choque É o Pikachu Porque é o único Pokémon elétrico Que existe Isso O resto é mentiroso O resto é do Paraguai Pikachu Do Paraguai Ele vai te tacar o peru Interessante Não é o mesmo Amiguinhos Esse aqui é o terceiro cubo Né Óbvio O segundo ficou lá Porque eu fiz caca 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 Porque eu fiz Muita caca Espero que tenha um mini Mini boss aqui Para enfrentar Aéreo Eu adoro enfrentar Mini chefes Com meu avião Ah Vai ter sim A da Wee me deu comidinhas Peguei Comi a cereja E guardei o sorvete Né Porque a cereja é muito mais saudável Então eu comi antes Se for necessário mesmo Eu comi o sorvete Vamos lá Não Sem lasers Lasers é o que nos sustentam Snibli Cuidado Pula boi Pula cavalo Pula cavalo de boi Foi felicidade Felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Agora você está acabado Equipa-te Granada Pronto Beijinho no ombro Pro recalque passar longe Ih rapaz Não morreu ainda? Caraca Agora virou um avião maligno Você não me pegará Com esses truques sujos Tex Aiô Errou Caraca Ele está com umas bullet bills Louca hein Aham Arrançar chamas Ai Vamos ficar aqui atrás Que é melhor Toma dano Mas toma bem pouquinho Ai meu Deus Começou a soltar os bichos Imortal ali O que é imortal Não morre no final Meu Deus Broca de ouro Errou E voltou pra morrer Trouxão Haha Uhul Kirby vai comer Perceu Imposto de renda É Vamos terminar nosso passeio Kirby É verdade Cara Muito bem Vidias Poderzinhos Não tem mais nada né Não? Então finalizamos a fase Agora vamos para Go Game Concentre-se moleque Pera Calma que eu tenho que pegar o peixe Ah Deixei passar Triste Vergonha Muita vergonha Cara de triste Pegamos então Robobot Armor Gear E coletei 50 Unique Stickers Demais Pegamos também Kanji King E o Sticker Dourado E o Sticker Dourado Era Star Rod Sticker Tudo bem E assim o dia foi salvo Graças às Minhas Superpoderosas Kirby Bom pessoal É isso que eu queria mostrar para vocês Então muito obrigado E até o próximo vídeo Até mais Fuuu Tchau